Olá, amigos, com muita alegria vamos começar mais um episódio da série Vida e Sexo, que o Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila está organizando e que o Marcelo Orsini e eu estamos aqui fazendo. Hoje teremos dois capítulos muito interessantes, que é o Compromisso Afetivo e as Alterações Afetivas, que Emmanuel vai nos explicar. E eu queria começar perguntando para você, Marcelo, no capítulo Compromisso Afetivo, Emmanuel destaca os nossos deveres para com o próximo. Você poderia comentar isso para nós? Muito bem. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nosso abraço a todos que estão nos assistindo. Realmente, como nós encerramos no vídeo anterior, começamos a falar a respeito da posição do semelhante diante das nossas relações referentes às energias sexuais. porque muito dissemos em relação a nós mesmos, mas sem introduzir esse elemento, fica realmente difícil imaginar como seria o processo evolutivo para a humanidade, para a nossa espécie. E Emmanuel inicia destacando a questão dos deveres. E ele mesmo menciona o capítulo 7 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, no seu item 7, Nas Instruções dos Espíritos, quando o Espírito Lázaro vem dizer para nós que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. Depois ele diz assim, o dever é a lei da vida. Então, olha que interessante. A lei de Deus é amar a Deus e, semelhante a ela, amar ao próximo como a si mesmo. Não é mais ou menos isso que Jesus disse? Então, o amor a si mesmo vem primeiro, porque sem esse acerto, essa produção, sem esse aperfeiçoamento em nós, não há como amar o próximo ou tratar o próximo de maneira respeitosa, de maneira equilibrada. Então, por isso que é introduzida a ideia de dever, o conceito de dever. Então, o Lázaro diz que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. Ele não é obrigado a cumprir os seus deveres. Ele é estimulado. Ele é desafiado a cumprir os deveres. E ele cita o aguilhão da consciência e diz que é o guardião da probidade interior, ou seja, da integridade interior, que adverte e sustenta o seu ser. Mas, muitas vezes, o homem se acha impotente diante dos ardis da paixão. Ou seja, então, apesar de que a consciência o alerta para os seus deveres, as questões passionais, emotivas, a própria sensibilidade do corpo, as sensações, podem desviá-lo dos seus deveres. O Espírito Lázaro afirma que, fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Naturalmente, está se referindo à elevação espiritual, elevação moral. Mas ele também pergunta como determinar com exatidão esse dever? Como? Onde ele começa? Pergunta o Espírito. E ele mesmo propõe a resposta da seguinte forma. O dever principia sempre para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Então, se nós, as nossas atitudes ou pensamentos começam a ameaçar a integridade do semelhante, aí já inicia o nosso dever. Já é o alerta. Onde nós devemos, então, buscar esse norte para as nossas ações e para os nossos pensamentos. E diz que o nosso dever encerra no limite que não desejais ninguém transponha com relação à vossa. Ou seja, se eu não desejo que alguém faça determinada coisa comigo, eu já tenho a noção de onde eu devo interromper para não agir e ferir o semelhante. Então, assim, o Espírito Lázaro nos coloca a par da questão do dever, nesse pensamento tão avançado, e nos dá, então, uma base para que a gente principie a nossa discussão desse capítulo, dos capítulos que foram elencados. Então, Otávio, eu gostaria de questionar o seguinte, que Emmanuel, ele diz que as afeições, quando são desorientadas, elas vitimam tanto quanto as guerras. Então, nós gostaríamos que você comentasse esse pensamento do Emmanuel. Perfeito. É uma comparação em princípio impressionante, né, que Emmanuel está fazendo entre as guerras e os relacionamentos desorientados. E ele vai dizer o seguinte, a guerra efetivamente flagela a humanidade, semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, a afeição erradamente orientada, através do compromisso escarnecido, cobre o mundo de vítimas. Então, o que Emmanuel quer nos mostrar nesse primeiro trecho? Que estes relacionamentos afetivos mal orientados, ao longo da história da humanidade, têm vitimado até mais do que as guerras. Tudo bem que nós já tivemos guerras de contornos mundiais, ou quase mundiais, mas os relacionamentos desvairados e mal conduzidos geram vítimas no mundo inteiro, há milênios. E, infelizmente, essa afirmativa se comprova bastando que a gente abra os jornais, os sites de notícias, onde praticamente todos os dias vamos encontrar feminicídios, suicídios, às vezes assassinatos dos próprios filhos, frutos de ignorância, de loucura, e cuja gênese quase sempre está o uso, mal são, das energias sexuais, que acabam descambando para o campo do ciúme, da agressividade, da possessividade, etc. Por isso que é completamente pertinente essa comparação que Emmanuel vai fazer. E tem uma finalidade didática, que é nos mostrar que os relacionamentos mal conduzidos têm causado mais vítimas até mesmo do que as guerras que tanto nos horrorizam. Mas Emmanuel continua, ele diz assim, quem estude os conflitos do sexo na atualidade da Terra, admitindo a civilização em decadência, tão só examinando as absurdidades que se praticam em nome do amor, ainda não entendeu que os problemas do equilíbrio emotivo são de todos os tempos na vida planetária. Então, de novo, esses absurdos que às vezes a gente presencia ou de pessoas conhecidas ou através dos meios de comunicação, na verdade, ainda são típicos de um planeta de expiações e provas. Então, nós que estamos matriculados nessa escola, espíritos imperfeitos, quase sempre ainda temos quedado nessa temática dos relacionamentos. e ele vai então concluir esse trecho dizendo o seguinte, as leis do universo esperar-nos-ão pelos milênios afora, mas terminarão por se inscreverem a caracteres de luz em nossas próprias consciências. E essas leis determinam amemos os outros qual nos amamos, para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Então, quando você, Marcelo, estava explicando as balizas que Lázaro trouxe, Emmanuel, com outras palavras, está dizendo a mesma coisa. Ou seja, as leis divinas, diz ele, estarão, mais cedo ou tarde, escritas com caracteres de luz na nossa própria consciência. Já estão na verdade. A gente é que ainda não consegue ler, muitas vezes. E aí, não tem como não lembrar da questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade respondeu para Kardec exatamente isso. Ou seja, afinal de contas, onde é que estão as leis de Deus? Onde é que elas estão escritas? E os Espíritos respondem que estão na nossa consciência. Mas vai ser através, então, da vivência do amor que vamos nos libertando dessa postura, ora como algozes, ora como vítimas. E aí, eu finalizo esse trecho com aquele pensamento que Albino Teixeira coloca no livro Coragem, quando ele diz assim, sofrer é muito diferente de fazer sofrer. A dívida é uma carga dolorosa para quem a contrai. Então, nessa temática da vivência da sexualidade, das relações afetivas, é melhor ser vítima do que ser algoz. Por quê? Porque se eu sou aquele que está causando sofrimento alheio, na verdade, eu estou plantando novos débitos que eu vou herdar como herdeiro de mim mesmo. Então, nesse sentido, é melhor ser vítima do que ser vilão. Claro que aqui estamos numa proposta educativa para que não existam nem vítimas nem algozes, mas ainda é uma jornada que estamos por alcançar. Marcelo, de que forma o comportamento narcisista afeta as relações? Este é o grande problema que nós temos que aprender a reconhecer e saber lidar com ele, porque o comportamento narcisista é aquele em que eu apenas penso em mim mesmo, na minha satisfação, na minha vontade. Então, naturalmente, esse é o grande desafio do espírito encarnado. porque ele recebe um corpo na matéria, o corpo tem sensações, através disso ele vai desenvolver emoções, mas se ele não souber controlá-las, ele vai justamente se perder nas suas atitudes, nos seus pensamentos, e o resultado disso pode até transcorrer numa perda total de uma encarnação, numa finalização trágica daquela existência. O comportamento narcisista é aquele em que a pessoa se lança ao prazer de forma estéreo, está pensando apenas nela própria. Desculpa a expressão, pouco se lixando para os sentimentos alheios, com preocupação nenhuma com o coração alheio. Então, isso faz com que muitas vezes a criatura com quem nós relacionamos, que podem ser criaturas nobres, criaturas estimáveis, elas vão ser lançadas por nós, se nós temos esse tipo de comportamento, a processos de angústia e até de criminalidade, porque nós as prendemos a nós mesmos, muitas vezes com promessas brilhantes, depois nós descartamos, depois que nós somos saciados, nós descartamos. Esse é até muito comum, uma atitude machista, muitas vezes funciona na relação homem-mulher, nós estamos apenas exemplificando, dessa forma, é usar o corpo alheio para a minha satisfação e depois descartá-lo, quando a sublimação da vida implica muito além disso. Então, diz aqui o Emmanuel que todas as vezes que uma determinada criatura convida a outra para uma comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em bases de afinidade e de confiança, se estabelece entre ambas um circuito de forças pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Então, vejamos bem, irmãos e irmãs, como que é a colocação de um espírito superior a respeito desse momento em que há um convite para uma comunhão sexual e uma aceitação para essa mesma comunhão. é um estabelecimento de um processo sagrado de troca de energia, porque a espiritualidade superior ela visa para nós a nossa evolução, o nosso progresso. Então, quando nós banalizamos essas energias, quando nós banalizamos processos que são considerados sagrados para a conservação da espécie, para a sublimação do sentimento, sublimação do pensamento humano, até nos convidando a nossa elevação do pensamento para as artes, para a música, para tudo isso, da nossa sensibilidade, está relacionado também com as energias sexuais. Então, esse alimento recíproco ele é tratado com essa forma muito sublimada, respeitosa e sagrada pelos que são mais evoluídos que nós. E aqui ficam nos alertando para isso, para que a gente justamente tome cuidado e não banalize aquilo que deve ser compreendido e respeitado. Aí, Otávio, eu queria te perguntar o seguinte, o que ocorre quando um parceiro deixa o outro na mão? já deu para perceber da explicação que o Marcelo acabou de fazer o tanto que o assunto é sério e que tem consequências para o bem ou para o mal. E nessa temática do abandono ou da incompreensão, desrespeito para com o parceiro ou para com a parceira, Emmanuel vai dizer o seguinte, quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado. Então, não importa aqui se casou de papel passado ou não. Emmanuel está dizendo que independente de formalismos, espiritualidade já teve a ocasião de dizer que até uma troca de olhares gera algum tipo de compromisso. Então, todas as nossas atitudes, sentimentos, palavras têm consequências e devem ser exercidas com responsabilidade. Quando a gente foge desse campo da responsabilidade, terão consequências graves. ele vai dizer o seguinte, é dada a ruptura no sistema de permuta das cargas magnéticas de manutenção, de alma para alma. O parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, entra em pânico. Palavras de Emmanuel. Sem que se lhe possa prever o descontrole que muitas vezes raia na delinquência. Então, esse trecho da resposta primeiro mostra a relevância dessa série que a gente está aqui, mais com boa vontade do que com capacidade, tentando fazer. Porque é preciso que nós, através da educação, estejamos preparados, inclusive, para sermos abandonados. Nesse sentido, de novo, é melhor ser abandonado do que abandonar. Mas, quando o Espírito não está preparado para isso, Emmanuel vai dizer que ele entra em pânico. E, muitas vezes, e nós todos somos testemunhas, isso vai terminar nos fóruns, nas delegacias, nos hospitais e até mesmo no cemitério. Então, para isso que estamos aqui, tentando nos educar, seja para não ferir o outro, seja para estar preparados, e isso pode acontecer, cada individualidade tem o seu livre-arbítrio, e, às vezes, vai exercê-lo mal, inclusive conosco. Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas, se acontecer, que estejamos pelo menos preparados. Não é que não vamos sofrer, não, né? Espíritos imperfeitos que somos, é claro que vamos sofrer, mas se a gente já tiver a capacidade de não entrar em pânico e mais, não raiar para o campo da delinquência, glória a Deus por isso. Porque quando a temática das relações afetivas descamba para a delinquência, às vezes, em um minuto, estaremos comprometendo séculos da nossa linha evolutiva. Então, o assunto realmente é seríssimo. E Emmanuel vai dizer, então, tais resultados da imprudência e da invigilância repercutem no agressor que partilhará das consequências desencadeadas por ele próprio, debitando-se-lhe ao caminho a sementeira partilhada de conflitos e frustrações que carreará para o futuro. Então, aqui, muitas vezes, inclusive, não existe exatamente a figura da vítima e do agressor. Às vezes, existe ali uma comunhão de equívocos onde é difícil saber, e André Luiz vai explicar isso no livro Sinal Verde, que é outra obra pequenininha no tamanho, mas gigante no conteúdo. Ele vai dizer, olha, é quase que usando aquele dito popular em matéria de relacionamento, que a gente não meta a colher no relacionamento alheio, no sentido de julgar o que está acontecendo ali, porque, às vezes, não, não raro, nós não sabemos avaliar quem é vítima, quem é agressor, isso não é da nossa competência. Cabe nos tentar amparar ali na medida das nossas possibilidades, e só a justiça divina sabe, e ela sabe com perfeição, se tem vítima, se tem agressor, e qual é a responsabilidade de cada um. Então, que a gente tente auxiliar, no mínimo, com orações, com boas vibrações, ao invés de querer investigar, muitas vezes, a nossa curiosidade deseducada, fica ali querendo saber detalhes do que aconteceu, se aconteceu isso, se aconteceu aquilo, e é uma linha equivocada, que a gente tente com a prece, com o conselho, com as boas vibrações, se não pudermos ajudar, pelo menos não atrapalhar, já seria um primeiro passo. Mas aí, Marcelo, dentro ainda desse tema, os contraventores da lei do amor estarão também sujeitos aos rigores da justiça divina? Vamos acompanhar aqui o que Emmanuel nos esclarece. Ele primeiro faz a seguinte observação, sabemos que a justiça humana comina, quer dizer, decreta punições para os atos de pilhagem na esfera das realidades objetivas, considerando a respeitabilidade dos interesses alheios, ou seja, os crimes, as contravenções, violações, o Otávio é mais preparado que eu para falar sobre esse assunto pela profissão dele, mas a gente sabe que tudo isso está sujeito por serem reais, palpáveis, prováveis, vamos dizer assim, à justiça humana que vai decretar suas punições. Mas Emmanuel começa a abordar aquilo que não é visto com os olhos e não se consegue provar com facilidade. Ele diz assim, no entanto, os legisladores terrestres perceberão igualmente um dia que a justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor e determina se lhes instale nas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetram contra os outros. Olha que interessante. Então, é aquilo que a gente aprende no espiritismo. Não fiquemos achando que crimes que ficaram ocultos e chamamos de crime tudo aquilo que nós contrariamos à lei de amor, justiça e caridade, à lei de Deus, que aquilo que ninguém viu e eu fiz ali às escondidas ou só de mim com aquela pessoa e ninguém está sabendo que isso ficou isento de ser visto e punido mais adiante. Por quê? Os aqueles que cuidam da justiça divina, os representantes de Deus, os mensageiros, eles vão fazer valer a lei de Deus, vão entrar nesse âmbito da atuação para que nós passemos pelas reparações devidas, porque todos esses atos que nós cometemos, esses atos criminosos, eles estarão instalados no nosso espírito, na nossa consciência e muitas vezes até com reflexos no próprio perispírito, fazendo com que os nossos fluidos perispirituais, os nossos centros vitais fiquem todos desarmonizados. Então, as pessoas que cometem deslizes ou contravenções à lei no campo genésico, vão ficar com o centro vital genésico completamente desequilibrado e poderão retornar a encarnações seguintes com impotência sexual, incapacidade de ter filhos, esse tipo de coisa, que a gente sabe muito bem até onde que pode chegar. Então, o espírito Emmanuel prossegue dizendo assim, daí procede a clara certeza de que não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental, injustamente menosprezados, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos princípios de causa e efeito. ou seja, cada tio, cada pontinho, cada pequeno ponto, o item, o sub-item, parágrafo da lei de Deus que nós houvermos de burlar vai ter que ser resgatado e isso vai considerar as questões de ordem sentimental, quando nós violentarmos os direitos alheios, as expectativas alheias, mesmo, às vezes, até, num tratamento com simples indiferença, menosprezo, fazendo com que a pessoa se sinta lá a última nesse mundo, abandonada, como for o termo usado pelo Otávio. Então, ele diz aqui que esse resgate é em tempo hábil. Por quê? Porque pode ser em outra encarnação ou durar até por duas, três reencarnações. o resgate dessas questões. Então, para encerrar esse trecho, Emmanuel disse assim, reencarnados que estaremos sempre nesse sentido até exonerar o próprio espírito das mutilações e conflitos auridos no clima da irreflexão. Aprenderemos no corpo de nossas próprias manifestações ou no ambiente da vivência pessoal, através da penalogia sem cárcere aparente que nunca lesaremos a outra em sem lesar a nós. Porque o cárcere nosso é o corpo físico, é a família, é o ambiente em que a gente se instala quando retornamos na matéria. Então, os conflitos que nós vivenciamos, que provocamos, poderão provocar em nós essas mutilações íntimas e haveremos de herdar como consequência dessas lesões que nós provocamos esse cárcere na carne que para muitos não é compreendido e que parece injustiça divina. Mas, como diz Emmanuel, jamais lesaremos outra pessoa sem estarmos lesando a nós mesmos. Otávio, você gostaria de aduzir algum comentário sobre isso que nós dissemos agora? Gostaria, Marcelo, porque, à medida que você foi explicando, eu lembrei de uma passagem do livro Nosso Lar. Não vou me recordar agora em que capítulo que está, mas é bom que a gente relê a obra inteira, mas quando André Luiz já tinha recuperado a consciência, já estava ali começando a trabalhar na colônia, mas em dado momento ele começa a ouvir uns gemidos de sofrimento e umas lamentações e aí manifesta-se a curiosidade de entender, mas a benfeitora esclarece para ele, fala, isso aí está vindo do pavilhão daqueles que quedaram em matéria sexual. É melhor você não ir lá por enquanto não, como quem diz assim, você não está preparado ainda para adentrar neste pavilhão justamente porque as condições, como você acabou de explicar, do espírito que fale em matéria sexual, principalmente abusando de outros corações, as consequências são muito graves, a consciência culpada e as lesões que isso vai trazer para o espírito, inclusive na erraticidade, não só em futuras reencarnações, são muito tristes e a obra Nosso Lar ilustra isso. E o outro comentário, também à medida que você foi explicando, e é uma advertência quando Emmanuel esclarece essas questões da justiça divina, é porque nós outros aqui na Terra muitas vezes nos habituamos com as imperfeições da justiça humana, e achamos isso daí é impunidade, não vai dar em nada, etc. E o que Emmanuel acabou de explicar que, olha, na justiça divina não tem jeitinho brasileiro, não dá para dar um jeitinho, está tudo muito bem mapeado e a justiça, claro que com amor também, mas ela é perfeita. Então, quando a espiritualidade nos explica isso, não é para nos amedrontar, é apenas para nos convidar a exercer o livre arbítrio com responsabilidade. Otávio, você acha que seria compreensível numa relação amorosa que já tem alguns anos, haver necessidade de que ela seja reinventada ou revisitada? Fundamental, segundo Emmanuel, e aí agora ele vai, para a gente ver a riqueza dessa obra, ele vai quase que nos dá até umas dicas de como manter um relacionamento sadio ao longo dos anos, e ele diz o seguinte, muito comum se alterem as condições afetivas depois que o navio do casamento se afasta do cais do sonho para o mar largo da experiência, que é uma linguagem de espírito superior, então ele usa dessa metáfora do navio para dizer assim, no namoro, no noivado ali, está tudo às mil maravilhas, é beijinho para lá, querido para cá, meu amor, mas à medida que o navio vai se afastando para o mar largo da experiência, os adjetivos vão mudando, aí ele diz assim, converte-se então a esperança em trabalho e desnudam-se problemas que a ilusão envolvia, então notem que essa mudança ela é boa, porque ela vai nos tirando da ilusão e nos levando para a realidade, em muitos casos a altura da afeição permanece intacta, entretanto na maioria das posições arrefece o calor em que se aquecia o casal nos dias primeiros da comunhão esponsalícia, ansia. Aí eu lembrei daquela música da Marília Mendonça, recém-desencarnada, quando ela diz assim, eu não vou me aventurar a cantar aqui, mas ela diz assim, vai deixando a gente para outra hora, e como que isso é comum, à medida que as relações vão caindo no cotidiano, a gente vai deixando para depois, já não fala mais eu te amo, muito obrigado, que comida gostosa, que copo d'água generoso que você buscou para mim, vamos ao cinema, a gente vai deixando pelos compromissos do dia a dia, e de pedrinha em pedrinha, quando a gente assusta, tem uma muralha entre aquele casal que pode ficar intransponível nessa reencarnação, nessa reencarnação, então Emmanuel está nos advertindo, querendo abrir os nossos olhos, ele diz assim, urge, porém, salvar a embarcação, ameaçada de sossobro, seja pelo choque contra os rochedos ocultos das dificuldades morais, ou pelo naufrágio nas águas mortas do desencanto, parceiro e parceira nos compromissos do lar precisam reaprender na escola do amor, é a proposta aqui dessa série, reconhecendo que acima da conjunção corpórea, fácil de se concretizar, é imperioso que a dupla se case em espírito, sempre mais em espírito, dia por dia, então é como se fosse uma plantinha o relacionamento, a gente precisa regar todos os dias, e a gente não rega uma plantinha com água fervendo, ela precisa de água? Precisa, mas não de água fervendo, então Chico Xavier dizia assim, olha, para cada gota de verdade, coloque um litro de bondade, quantos relacionamentos vão se desgastando? Às vezes porque a gente quer colocar as nossas verdades para o outro sem amortecê-las no algodão da bondade, como diz André Luiz no livro Respostas da Vida. Então o relacionamento é uma plantinha que tem que ser cultivada ali diariamente, e Emmanuel quando faz essa metáfora com o barco, eu achei muito interessante nesse finalzinho que ele fala assim, olha, a conjunção corpórea, o ato sexual mundanamente conhecido, é fácil de se concretizar. Às vezes a gente escuta no popular de um amigo dizendo assim, nossa, eu me dou muito bem com fulana na cama, mas a nossa relação está muito desgastada, etc e tal. E Emmanuel está explicando isso aqui, olha, o ato corpóreo, esse é a parte fácil, uma parte mais desafiadora é a compreensão, o companheirismo, o afeto, a indulgência com as imperfeições do companheiro, o exercício da caridade não é só com o mendigo na rua, é com quem está comungando do nosso teto num relacionamento. Aliás, é mais difícil exercer a caridade, diz Má Tereza de Calcutá com quem está perto do que com quem está longe. Mas Marcelo, até que ponto os filhos são fatores positivos em uma união? Que pergunta é essa, hein, Otávio? Porque filho, é preciso passar pela experiência para entender como é que funciona, né? Essa que é a verdade. E quantos casais não se dispõem aos filhos porque pensam ou egoisticamente em suas vidas, não, quero passar tantos anos ainda viajando, tirando férias, aproveitando, nós não estamos condenando quem pense assim, estamos apenas querendo observar que muitas vezes isso é dado a isso um peso tão grande, deixando de lado o peso onde vai implicar realmente sacrifício, vai implicar entrega, vai implicar uma mudança radical na vida, porque quando um casal de pessoas que não tem filho se dispõe a tê-lo, né, os primeiros filhos, ele vai mudar inclusive os relacionamentos com os amigos, com as as presenças sociais, a exigência dos filhos ela é realmente muito grande, mas Emmanuel diz assim, extinta a fogueira da paixão na retorta da organização doméstica, e nós até procuramos saber o que é retorta, é um vaso usado para destilação de líquidos, remanesce da combustão o ouro vivo do amor puro que se valoriza cada vez mais de alma para alma habilitando o casal para mais altos destinos na vida superior, Emmanuel colocou isso quando começou a abordar a questão dos filhos, a atração inicial, a paixão, aquele ciúme muito forte que se tem no começo das relações, né, né, é uma forma do nosso coração nos prender a outra pessoa para o início de uma vida a dois, só que é difícil para o espírito jovem imaginar quanto tempo isso vai durar e como é que vai ficar depois que isso começar a arrefecer e entrarem ali, primeiro foi bônus, aí depois começa a entrar o ônus, né, a carga das responsabilidades, o momento de deixar de pensar egoisticamente e fazer pela família, mas Emmanuel também diz não se inquiete o par à frente das modificações ocorridas, de vez que toda afinidade correta nas emoções do plano físico evolui fatalmente para a ligação ideal a exprimir-se na ternura confiante da amizade sem lindes, então ele está dizendo que o casal, à medida que vão surgindo essas novas responsabilidades, apesar de que a paixão vai se extinguindo, isso é natural que aconteça e não é um demérito, é apenas uma fase da vida, porque não se conhece ninguém que vive eternamente apaixonado, a paixão se exprime de formas diferentes em várias etapas, ela evolui para respeito, ternura, saudade, tudo que faz com que as pessoas se honrem, se dignem uma com a outra, e o filho entra, os filhos entram como um termo importante numa equação que vai unir mais ainda o casal no campo das responsabilidades, então diz Emmanuel que os filhos surgem e são igualmente peças do matrimônio compelindo o lar a recriar-se, porque os dois vão ter que repensar tudo, e agora, como é que nós vamos fazer? De maneira incessante, em matéria de instituto endereçado ao trabalho de assistência recíproca, então é bom quando o casal tem o filho, um ajudando ao outro, cada um fazendo uma parte, um complemento, às vezes não é possível que as pessoas façam tudo que o outro faz, porque as pessoas têm pendores diferentes, então às vezes um casal, o pai ou a mãe para lidar com o filho, tem, vamos dizer assim, fatias ali da pizza, são diferentes sabores para poder fazer a pizza inteira, é preciso que cada um dedique, mas quando vem a pergunta até que ponto os filhos são fatores positivos, são extremamente positivos, porque é justamente através dos filhos que nós permitimos a reencarnação de espíritos que estão aguardando o retorno para novas oportunidades, nós temos para nós uma porta imensa que se abre ao aprendizado e também uma porta que se abre como oportunidade de autossuperação, porque nem sempre vai retornar um espírito amigo, um espírito em plena afinidade com os nossos pensamentos, muitas vezes o filho depois que alcança uma certa idade ele olha para o pai ou para a mãe e fala assim, eu não quero ser como você, eu quero ser completamente diferente, aí vem um tremendo desafio, mas não pode ser uma decepção, porque os filhos tinham tem um filósofo Gibran, Calil Gibran, se não me engano, que tem uma frase dele que nós guardamos, não somos muito desse tipo de leitura não, mas há muitos anos nós lemos assim, teus filhos não são teus filhos, são os filhos e filhas que a vida tem em si mesmo, então nós somos apenas guardiões temporários e os filhos são positivos nesse sentido, nós devemos realmente, o casal, aqueles que estão unidos, pensar se já é o momento de sacrificar a vida a dois para incluir novos termos na ecolação e começar a vida a três, a vida a quatro, porque também não vai ser para sempre, uma hora essas crianças vão crescer e vão abandonar os pais, o pai, a mãe, vão abandonar no sentido assim de se ausentarem ali do convívio, tudo isso provoca de certa forma dor, angústia, mas faz parte do crescimento do espírito humano. Então, Otávio, agora vem uma pergunta num campo espiritual muito interessante, esses espíritos que retornam como filhos, eles influenciam o futuro casal? É muito interessante e nós nos lembramos de uma das perguntas mais conhecidas de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou se os espíritos nos influenciam, né? A espiritualidade respondeu, muito mais do que vocês pensam, né? Quase sempre são eles que vos dirigem. E aí Emmanuel aqui, neste capítulo, vai mostrar essa questão da influência dos filhos nos casais. Ele diz assim, o carinho repartido em princípio a dois passa a ser dividido por maior número de partícipes do núcleo familiar. E esses mesmos condomínios do estabelecimento caseiro, em muitas circunstâncias, são os associados da doce hipnose do namoro e do noivado, que mantinham nos pais jovens ainda solteiros a chama da atração entusiástica até a consumação do enlaçamento afetivo. Esse trecho aqui, ele é de uma gravidade enorme, porque mostra que antes mesmo da concepção, os filhos já estão trabalhando em equipe conosco, nos influenciando e às vezes auxiliando nos laços do namoro do noivado, que depois vão abrir as portas reencarnatórias para eles. Daí a gente vê a gravidade e o tamanho do equívoco, que é o aborto, que será objeto de futuro capítulo. Mas é muito interessante notar que bem antes da concepção, o espírito dos filhos muitas vezes estão na equipe espiritual que está preparando aquele futuro lar cujos pilares serão o casal. Mas ele continua, quase sempre espíritos vinculados ao casal, ora mais fortemente ao pai, ora mais especialmente ao campo materno, interessavam-se na vida maior pela constituição da família à face das próprias necessidades de aprimoramento e resgate, progresso e autocorrigenda. Em vista disso, cooperam em ação decisiva na aproximação dos futuros pais, aportando em casa pelos processos da gravidez e do berço, reclamando naturalmente a cota de carinho e atenção que lhes é devida. Então, notem que tudo na obra divina é trabalho em equipe. Quando Jesus forma o colégio apostólico, era ali para nos mostrar, ó, a obra é coletiva, por isso que o lar, a família, são as células que estruturam a sociedade, seja na terra, seja fora dela. Tudo é uma lei de solidariedade, trabalho em equipe. Então, é muito impressionante quando a doutrina espírita nos abre o making-off deste filme que é a vida em família, para dizer, ó, os filhos, os espíritos dos filhos estão já nos bastidores desde as vezes, muitas vezes, no namoro, no noivado, trabalhando para a constituição do futuro lar que vai, através do berço, abrir as portas reencarnatórias para eles. E é muito importante, então, a gente observar e os filhos, nesse sentido, são os nossos maiores professores, né? Eu brinco que uma das múltiplas lições que os filhos nos ensinam é quanto que a gente perdia tempo antes de ter filho, que depois que a gente tem filho, parece que o tempo se multiplica, por quê? Porque nós temos que nos desdobrar, né? Para dar conta ali, cada fase com seus desafios, né? No início são as fraldas, as dedeiras, né? As noites em claro, mas cada fase vai tendo seus desafios, e aí, como o Marcelo disse, né? Depois eles, né? Se desgarram e vão voar os próprios voos, mas, muitas vezes, se cumprirem, né? A proposta divina, são aqueles que vão nos amparar na velhice. Então, de novo, é uma obra coletiva, né? É um trabalho que expressa a lei de amor e é muito bonito a gente ir estudando e refletindo sobre isso para entender a importância que são os filhos em nossas vidas. Mas, Marcelo, já caminhando aí para o encerramento deste capítulo, o impulso sexual se modifica com a chegada dos filhos? Com certeza, porque vem novas responsabilidades, vem a maturidade, a fase da paixão arrefece em vista disso, isso nós estamos comentando num caminho, vamos dizer assim, normal, natural da vida, do envelhecimento, do amadurecimento do casal, mas vamos ler aqui um parágrafo curto, né? Que vai encerrar a nossa participação nesse vídeo sobre o parágrafo curto de autoria do Emmanuel encerrando a colocação dos textos que nós elencamos. Diz ele, em toda a comunhão mais profunda do homem e da mulher na formação do grupo doméstico, seguida de filhos, a lhes compartilhar a existência, há que contar com a sublimação espontânea do impulso sexual, cabendo ao companheiro e a companheira que o colocaram em função aderir aos propósitos da vida, que tudo renova para engrandecer e aperfeiçoar. Ou seja, se vem o arrefecimento da paixão, também haverá transformações no campo biológico do corpo. O corpo, o apetite sexual naturalmente vai diminuir, a resposta do corpo passa a ser diferente, a gente vê inclusive até em propagandas de TV quanto não se tenta vender produtos para manter o apetite sexual, para manter toda como se o homem tivesse obrigação de se manter jovem e viril a vida inteira, mas quando se pensa com essa mentalidade da espiritualidade superior, daquilo que é superior do que é sagrado, vem a frase sublimação espontânea do impulso sexual, ou seja, a sua diminuição não significa que está se perdendo alguma coisa, está se sublimando porque a atenção do espírito, seja do homem ou da mulher, ela está sendo deslocada para assuntos mais urgentes, mais importantes. então não é, não é relevante ou necessário que se mantenha o impulso sexual ou a prática sexual quando se era jovem até a idade mais madura porque não fomos feitos dessa forma, o nosso corpo ele vai exigindo cuidados e ele vai degradando aos poucos, faz parte da vida, faz parte da evolução. então não é questão de negar ou deixar para lá, é questão de compreender as fases, as mudanças, o homem precisa compreender no caso da mulher, quando chega a época da menopausa, as dificuldades que a mulher passa, a mulher com relação ao marido, a andropausa masculina, tudo isso vai fazer parte justamente do compartilhamento do casal nas várias etapas da vida e como desfecha que Emmanuel tudo se renova para engrandecer e para aperfeiçoar. Aí Otávio, eu vou agradecer e vou pedir para você por gentileza suas observações finais desejando a todos muito obrigado por terem assistido a este vídeo. Perfeito. Nós observamos então, para finalizar, que a sexualidade não se expressa meramente através da utilização de órgãos genitais corpóreos. Ela é muito mais do que isso. E nós começamos esse capítulo Marcelo explicando muitas vezes a nossa postura imitando narciso e vamos concluir resgatando um pensamento de Emmanuel que nos adverte que quase sempre nós agimos nos nossos relacionamentos com uma postura egoística. Então, ele vai dizer assim, conquanto bastas vezes sejamos recalcitrantes na sustentação do amor egoístico, desvairando em exigências de toda espécie, há pouco e pouco acabamos por entender que apenas o amor que sabiamente se divide em bênçãos de paz e alegria para com os outros é capaz de multiplicar a verdadeira felicidade. Então, Emmanuel, nessa conclusão, nos faz um convite a irmos fascinando o nosso íntimo e nos libertando do orgulho e do egoísmo. E ele usa essa questão das exigências, porque nos relacionamentos muitas vezes a gente abusa da intimidade. Porque quando a gente está na vida social para além das portas do lar, até por uma questão de etiqueta social, muitas vezes a gente fala abaixo, usam por favor, mas quando está na intimidade, nós nos revelamos. E não raro somos um poço de exigências. Queremos tudo do nosso jeito, queremos impor o nosso pensamento ao companheiro ou à companheira e Emmanuel está dizendo, olha, isso é um equívoco. Vá se libertando desse amor egoístico porque quanto menos exigência e quanto mais compreensão afeto, nós vamos conquistando a paz, a alegria e a felicidade. E é um espírito superior que está falando, o espírito de Emmanuel, então merece a nossa reflexão. Paz e alegria e muito obrigado pela atenção de todos. e a e 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 Amém.